Insensibilidade política, gafes, atos que surpreendem, porque são de iniciativa de pessoas que deveriam ter maior habilidade, de senso de oportunidade, de, concluindo, serem políticos, como as famílias envolvidas num casamento aqui em Curitiba. Ele foi polêmico ao extremo e não foi só no dia do casamento, foi antes também. A imprensa alertou para o problema do que significava usar no centro histórico de Curitiba um imóvel que faz parte da história da cidade, mas com acréscimos externos inaceitáveis. Então o povo reagiu e não foi MST, nada, era gente que estava lá. Foi à noite, na balada. O resultado é que a cidade deixou de ter policiamento adequado para colocar lá uma quantidade enorme de PMs, viaturas, tudo. Até porque lá dentro tinha gente de nível altíssimo, que normalmente deveria ter essa proteção. Curitiba tem muitos lugares para esse tipo de evento, como Maringá, deve ter Londrina, sei lá, cidades do interior do Brasil, do Paraná, mas algumas delas são grandes. Por que Curitiba? Por que fazer isso? Quem é que ganhou com isso? A noiva, coitada, viu sua noite entrando para a história de Curitiba da pior maneira possível. E onde é que estava o Instituto Histórico e Geográfico? Onde é que estavam aqueles que adoram usar na lapela distintivos de uma série de ONGs ligadas à Curitiba? Ministério Público, tudo. A verdade é que foi lamentável. E ao mesmo tempo foi bom. Nós estamos em julho. Ontem, foi ontem, dia 14 de julho, dia da queda da Bastilha, da Revolução Francesa, que mudou a história da humanidade. Nós não vamos conseguir isso aqui. Mas, talvez, para o povo do Paraná, isso tenha um significado simbólico, se a mídia quiser. Porque quem faz opinião aí, hoje em dia, são sistemas televisivos. E o noticiário policial é tão pesado que enche o horário dos noticiários e dá desculpa para mudar de assunto. Mas a tribuna, a Gazeta do Povo e outros jornais cumpriram suas obrigações. A questão, agora, é ver quais serão as consequências. Porque o Brasil, o que está vendo lá em Brasília, não é muito diferente do que acontecia em Versailles, pouco antes da Revolução Francesa. Os políticos põem e dispõem do Brasil. Os cortesões têm outros nomes, outros tratamentos. E aí? Isso é muito triste, né? A gente sentir que um país que já teve políticos habilíssimos, poder, de repente, se desintegrar em algum momento até espontâneo, um jogo de futebol, uma copa, um acidente maior, dá início a uma sequência imprevisível de manifestações. Meu pai sempre dizia que, em revoluções, a gente sabe como elas começam. Nunca vai poder afirmar como elas terminam. Mas no ano que vem poderemos ter uma revolução pacífica. Se não atrapalharem, se não inventarem regras absurdas, nós poderemos escolher novos políticos.